Olá, eu sou Marta Graça Ferreira, sou aluna do MGA. Eu escolhi o MGA ao mestrado em gestão aplicada para aumentar os meus conhecimentos e também para fazer um refresh desses conhecimentos. É um curso que tem uma componente prática muito forte, portanto, para além de termos as nossas disciplinas, fazemos trabalhos práticos que nos ajudam muito a aplicar os conceitos adquiridos nas aulas na realidade das nossas empresas, ou seja, na nossa vida profissional. Considero que esta é que é a grande mais-valia do MGA, é realmente poder aplicar os conceitos e depois aplicá-los na nossa vida profissional, no dia a dia, nas nossas empresas, junto das nossas equipas. Considero que realmente o MGA tem sido uma mais-valia para mim. Os professores, o pessoal docente, são pessoas extremamente acessíveis, têm-nos dado imenso apoio, inclusivamente ajudam-nos muito nesta componente prática na vida das organizações, porque também são pessoas com muita experiência e todo o pessoal, toda a equipa que apoia os alunos aqui do MGA são pessoas excepcionais e extremamente acessíveis e foram, portanto, muito importantes para todo este percurso, que eu considero que realmente foi uma verdadeira mais-valia. Obrigado. 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 Obrigado.